uma família como essa vai pegar o papel filme vai pôr aqui é como se fosse um papel depois que é mais fácil de desenformar enquanto ele vai fazendo isso lá nós vamos fazer na nossa receita gente uma batedeira você tiver em casa essa daqui é chique muito pior que ele vamos jogar o leite condensado inteiro aqui uma lata e a nossa garrafa de creme de leite fresco vai jogando de lugarzinho a gente tem que aguardar chegar no ponto vai vamos fazer igual a gente foi lá no nosso é um relógio a volta com ele batido já assim tá quase no ponto aqui ó ai que delícia então para um pouquinho aí vai por rápido intervalo que eu estive lá na alma feijou e tem uma dica ótima para você o consórcio continua sendo a maneira mais fácil e econômica de você adquirir tão sonhado carro zero quilômetro e pensando em realizar o seu sonho a alma se juntou ao grupo milazo e trouxe para toda ribeirão e região o alma milazo consórcio gente que traz muitos diferenciais quem vai contar pra gente é o miguel então fabi os diferenciais são uma taxa de 0 16 ao mês não é encontrada no mercado um prazo alongado de 100 meses que normalmente são 60 no máximo 80 isso faz com que a parcela seja bem menor e uma super as assembleias que até o 14º mês nós temos a garantia de entregar 128 veículos são muitas as facilidades para você adquirir agora uma cota do consórcio alma milazo é só vir até a concessionária isso vem até a concessionária faça uma simulação nossos vendedores estão prontos atendê-lo o seu sonho agora muito mais fácil sem juros com consórcio alma milazo olha a textura que tem que sair daqui gente tá vendo ó bem cremoso quem vai raspar quem vai raspar não começa mas eu tenho que negócio estava aqui pega pega uma mulher grande que eu não sei o que a gente tá vendo que a receita dá certinho na forma e só o leite condensado e o creme de leite deixa eu ver se tá boa também você pegou o que gente agora ó para terminar nossa receita isso aqui vai para o congelador e vai deixar até ficar durinho depois é só tirar e já servir aqui tá pronto nosso prato ficou maravilhoso eu quero provar tudo mas fica bonito numa mesa de natal de vergonha olha só que legal não vamos fazer igual nós vamos bater um retrato aqui tá bom é um é dois é três hein vamos esperar ele vamos dar um dois três tá de regime né já viu né vamos ver se ficou bom não é bom fala verdade maravilhoso ponto com.br medinho do morango com o doce semifio dá uma quebrada não doce né muito bom né olha infelizmente a gente vai ter que se despedir eu queria que vocês ficassem uns dez programas comigo que eu amo agora você vai ter que retribuir agora vai ter que retribuir combinado a produção vai ter que liberar aqui muito prazer todo mundo vai ter que liberar papo aí lá no nosso programa com muito prazer a gente façam essas receitas light diet da dupla maurice mas é maravilhosa como vocês obrigada 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 eu foi show foi beijão para toda a família conosco estamos aqui a gente é muito prazer obrigada obrigada dentro valeu te beijos e beijos na péssima ô tô te bom beijos que bom beijos na péssima ô tô te dou hoje a gente tá aí não tem muito oferta boa no dicas mulher a acompanha a gente vai ficar aqui ó só saboreando essa dele e Vamos cantar mais, vai O Tiquinho do céu O Tiquinho do céu Tiquinho do Guadalho E o Tiquinho do Sebastião Não vou assumir Dupla nova, Tiquinho de ninguém O Tiquinho de mim Com certeza ele não tem Tchau, tchau